Esse é o J.R.V.C. Ferro, 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 tô boladão, tá ligado? O mundo tá babando direto, meus amigos não tá vendendo Tá tendo várias peca na favela, o bagulho não tá maneiro Só tô vendo muita teoria e pouca prática, por pior Os cana brotam, os cria não bateu no radim Tem alguns derramando a boca, não vai ficar assim Disposição aqui é lixo, não se compara a mim Quando os cana brotam na favela, fica até o fim Você joga tudo pro alto, você é mau cuzão Primeira boca que eu entrei, eu fiquei de avião De cara a caixa, com os cana, sem ter nada na mão Mostrei na prática, suave junto com os irmão Depois fiquei de vapor, a manilha, o setor Os viciados chegou, e as cargas chorou E os cana brotou, e nós tudo sem toco E a boca fechou, amanhã tem outro vapor Aí chefe, já tô com seu malote aqui Me manda as outras, caga pra mim por que eu subi Deixei o Jamal lá de ração, que se errou no chat Bando uma groc, o menor, o menor é de raça aí O morrão tá monitorado, as groc tá na pista Onde tu tem bala, só pitbull terrorista Bota a cara na Iara, quero ver quem é pica Pra ver a ponta, o trinta barricada na manilha Pra estremecer esse blindado, eles ficam meguiçados Muita bala nos arrumado, nos meliciano safado Aqui é comando vermelho, ter se puta vai morrer A de a chupa rola que aos criados se vê Lá vai voltar pra baixada com o reforço do BQ Vamo tomar porra toda e vocês vão ver Do gran pará até a marinha, vamo rodar O trem louco, o complexo do chapadão Vai tá com nós, tudo Os criada e nega vai tá com nós, tudo Os criada e nega vai tá com nós, tudo Vai tá tudo realizado, mas vai voltar pesadão, cara Vamo tomar baixada toda, puta feia Mas vai voltar pra casa, onde eu fico suave Isso aí tem pouco tempo, deixa eu ficar à vontade Pode brotar no morro, que hoje vai ter bair Mas se os cana tentar, pode deixar com atividade Porque, voltei pra onde eu sou cria Porque, tô em casa de novo Isso aí, que a tropa é correria Pode deixar que na bala tomar de novo eu viajim Na passagem da Bíblia, onde Jesus faz milagre Transforma água pro vinho Eu tenho a certeza que ele pode fazer o mesmo Com todas as nossas vidas iluminando os caminhos Prioridade desajuda quem madruga Quem quer consertar os erros e não olha pro passado Mas independente, o ser humano é falho Jesus está do seu lado e não te olha como errado Meu sonho era ser alguém na vida Dar orgulho pra família e se sentir muito orgulhado Infelizmente parei logo ali na esquina Parei junto com os amigos de pentão atravessado Fiquei privado, perdi parte da minha vida Daquele tempo de família e o amigo quem era falso E hoje em dia na genuião de família Só papo de melhoria, eu chamo quem tá do lado Eu porque, voltei pra onde eu sou cria Porque, tô em casa de novo Isso aí, que a tropa é correria Pode deixar que na bala toma de novo Maior covadia fizeram na boca Os cana brotou, levou as cargas todas X9 arrombado, deu a porra toda Eu tô cheio de ódio menor, esses trouxos Maior covadia fizeram na boca Os cana brotou, levou as cargas todas X9 arrombado, deu a porra toda Eu tô cheio de ódio menor, desses trouxos Chegou as cargas do tempo, nem de hipnotar Os cana fizeram uma troia, já mal tava lá Saudade pra deixar ficar com teu bandido Eu sei que tu tá no céu, meu parceiro me ouvindo Eu lembro quando nós fazia nosso som Você era boom-bap e eu só plug de bandido Nós se inspirava num outro menor bão Agora eu tô na terra aqui, vivendo sozinho Fazendo plug, pensando em voltar pra boca Neurose bate, sempre quando eu tô atua Acendo o base das lembranças, bate na hora Lembro o menor, quando nós tava pro cu Grande escola, nós tava tranquilo Eu, você, Marcelinho, Kiko Nós largo a escola só pra viver disso Os cana invadiu, não consigo ficar tranquilo Saudade bate quando lembro do meu amigo E nós na bacia botando pra foder Você na cor da fé e eu lá no bequeã Tu no rádio falando pra caralho Falalho, Bob, bota pra mim aquele teu som brabo Maior covadia fizeram na boca Os cana brotam, levou as cargas tudo X9 arromba tudo, a porra toda Eu tô cheio de ódio, o menor de... Esse é o J.R. do B.C. Os cana brotavam, tem que rezar muito Porque aqui a bala come Grog, Grog nós tem de monte A K e a R tem de monte Os cana vim tentar o bonde Mas pra eles passada Barricada vai escutar o barulho da água Aqui do AK que vem de longe Quando escutam eles começam a tremer Caveirão da bota pra descer Essa é a tropa do Nike Depois que os cana caiu no chão Pelos amigos do C.V. 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 Não no planta é isso 24 horas no plantão de bicho Deixa os cana tenta que recua de volta Porque nós é preparado pra isso Droga não vende que nem lixo Bagode pro morado é isso Nós é pra as crianças é isso Mas o governo só fala e comete volta Mas sabe que é a favela que controla isso Então deixa nós tranquilo Deixa a favela tranquilo Sexta sabe de domingo O balão vai voltar E o pagode pro morador Quem botou foi o Nike do C.V. 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 Legenda por Sônia Ruberti